Olá, olá! A gente está começando mais um Elas no Comando. Elas no Comando de Suas Próprias Vidas. A paternidade significa que um homem se tornou pai biológico de alguém. Já a paternagem vai muito além do registro ou relação jurídica. É algo do domínio do afeto, de escolha, de reflexão, de presença e de envolvimento emocional. Segundo pesquisadores da área comportamental, esse novo tipo de pai não é apenas aquele que ajuda a cuidar, mas o que efetivamente cuida, sem descuidar do carinho, nos mesmos moldes do que é reconhecido como maternagem. O livro Paternagem Punk, ensaio sobre criação em três acordes, é um compilado de textos de pais com envolvimento na cena musical nacional, relatando um pouco de suas experiências com a paternagem e a paternidade. Relatos confessionais e analíticos sobre os desafios de cuidar, criar e educar uma criança para a vida. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje Fabiano Passos, que é músico, um dos organizadores e autor no livro Paternagem Punk. E recebemos também Ivo Delmondes, também músico e um dos autores aí da obra. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Elas no Comando. Olá, prazer. Prazer, Aline. Olha, obrigado a vocês por estarem aqui. com a gente pra fazer esse bate-papo, né? Eu tô muito feliz de estar recebendo vocês. O Elas no Comando é um programa de sobre e para mulheres. E eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre isso aqui, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, sobre o título do livro, né? Me causou extrema curiosidade. Por que em três acordes? O punk como música, o punk rock, ele tem uma máxima conhecida, assim, que seria uma música fácil de se tocar, porque seria uma música composta basicamente por três acordes. Algumas bandas fizeram realmente, de fato, algumas músicas só com três acordes. Outras, várias, foram muito além disso. Mas o punk rock ficou conhecido como ser essa música de três acordes. Essa música simples de se fazer, assim. E que foi por onde a maioria de nós que estamos no livro começamos na música e nesse meio contracultural, assim. Então, a gente fez no título do livro, a gente fez uma brincadeira disso. Desses acordes com essa criação, uma criação simples, que é complicada pra caramba. De simples não tem nada, mas dizer que é complicado também coloca muito problemas na frente de algo que tem que ser feito de uma forma natural, assim. Que massa, que massa. Tem a ver também com essa coisa do Faça Você Mesmo, né, que o punk sempre trouxe pra gente, assim. Essa coisa dessa brincadeira de três acordes é porque também possibilita, né, que qualquer pessoa faça música ou organize suas coisas e tal. Então, também traz essa dimensão pra esse aspecto da criação, assim, né, que a gente pode, que a gente deve tomar também a postura de autonomia, de fazer, de participar mesmo, também. Olha, eu acho que pra gente aqui o livro, apesar de ser um grande feito, é só um mote pra gente extrapolar todos os temas que, né, até porque pra ele nascer, eu acho que vocês trocaram muita ideia antes sobre tudo isso, né, sobre ser pai nesse mundo, né, sobre personalidades de crianças diferentes, arranjos, contextos, vida social, econômica, enfim. Tem muita coisa em jogo, né, quando a gente fala em educar e também dar esse afeto a partir da educação. Mas eu queria, pra gente não ser injusta aqui, né, falar também das outras pessoas que estão assinando textos no livro, quem são esses homens, né, de onde eles são, que marca que eles trazem aí. Eu vi que tem gente de várias bandas, então vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas também. Começa aí, Hugo. É assim, ó, o livro surgiu de um grupo que a gente mantém numa rede social, com vários pais, né, do Brasil todo, mas que tem em comum essa ligação com a cena punk, assim. Então são pessoas que cresceram, que tiveram bandas, fanzines, selos, vários tipos de envolvimento dentro da cena punk, assim. Então a gente se conhece desse contexto e foram adicionando, foram somando outros pais que também faziam parte desse tipo de contexto também. Então, assim, no livro tem gente do Brasil todo. Temos o João Bintecur, que foi o organizador, mas também fez um dos textos. Ele é lá do Ceará, é professor hoje em dia em Alagoas. Temos o Rui Fernando, que era do Novaia, no seu lado de São Paulo, uma banda bem significativa, assim, desse cenário. O Chamil, lá de São Paulo, o Leonardo Prata, do Espírito Santo, Sandro Juliette, do Muqueca de Rato, uma banda lá do Espírito Santo, Tiago Reiza, daqui de Aracaju, também. Rodrigo Lima, do Dead Fish, também uma banda com bastante expressão, assim, dentro do cenário. E um monte de gente mais, assim, que está assinando. E todo mundo se conecta dentro desse background do Dupan, aqui, assim. É isso. São 17 pais ao todo. Sim. De várias, como o Will falou, de várias cidades, de vários locais diferentes. E apesar da gente ter esse fator do Dupan, que une a gente, esse meio que foi de onde a gente veio e o que a gente faz, o que a gente tem em comum, são pessoas de realidades bem diferentes, assim. Formações familiares diferentes. Tem pai solo, tem pai que não mora na mesma cidade que os filhos. tem pais que foram filhos que não tiveram pais. Então, esse modelo de paternidade ou paternagem que eles seguem, eles estão construindo meio de uma... do zero, porque eles não tiveram esse modelo de paternidade. Então, tipo, são realidades bem diferentes. Por mais que tenha um punk como a linha ali que junta a gente, não quer dizer que o livro acaba sendo monotemático, não é, até porque os temas são diversos, mas também as realidades também são diversas, assim. Realidades sociais, de localidades. É um livro bem bacana, assim, nesse sentido. Bom, e tem vocês, né? O Ivo Delmondes, que é da cena punk sergipana aqui, né? E toca no Carne Cru, no Renegades of Punk. E o Fabiano é da cena punk de Salvador. Tem uma série de bandas aqui que você já participou, né? Mas atualmente você está na Laço. Não é isso, Fabiano? Isso, isso, isso. Bom, no início do programa, a gente fez aquela introdução falando aí dessa diferença entre maternidade e paternagem, que é uma diferença que a gente pontua também quando a gente está falando da atuação de mulheres nessa educação, maternidade e maternagem. E eu queria sinceramente perguntar a vocês, assim, o que é que o movimento feminista trouxe para vocês em termos desse olhado cuidado, né? Eu imagino que vocês também devem conviver aí com muitas feministas que podem ter contribuído para pensar um pouco mais essa paternagem. Queria que vocês trouxessem um pouquinho disso. É isso. Como você falou, dentro do movimento punk, a presença de mulheres é amplamente ligada ao feminismo. Boa parte das mulheres presentes no movimento punk estão ligadas ao feminismo de alguma forma. E a gente convivendo com essas mulheres juntos ali e construindo coisas juntas. Todos nós já tivemos milhares de projetos com essas mulheres e construindo coisas juntas. Uma coisa acaba influenciando na outra, assim. A influência acaba sendo direta. A gente conversou muito sobre isso, sobre como isso... A gente traria isso com o livro, como chegaria isso no livro. Mas essa participação acaba... Eu acho que ela está lá de qualquer forma. Não tem como não estar porque... Sei lá. Eu tenho 20 e poucos anos nisso e 20 e poucos anos convivendo com essas mulheres e com esses exemplos de mulheres ao meu lado. Minha mãe não é um exemplo de mulher nesse sentido, mas as mulheres que foram minhas amigas e minhas companheiras nos últimos anos, todas têm o feminismo como bandeira e não tem como influenciar no pensamento da gente, assim. É, sem dúvida, assim. O feminismo está sempre pautado, assim, dentro dessas discussões... Dentro do punk, né? O punk é uma coisa, assim... A gente fala o punk, parece que é uma coisa definida, assim. Mas, assim, é uma experiência diferente para muitas pessoas. Mas, assim... A rigor, a gente discute, aprende meio que a questionar as coisas, né? Quando a gente está envolvido dentro desse cenário, questionar de forma crítica. E a gente tem acesso a essas temáticas, assim, né? E o feminismo foi uma coisa que, desde que eu tive contato com esse universo, assim, apareceu para mim e foi me transformando, assim, né? Do entendimento que eu tinha do que era o feminismo, depois até entender mesmo qual era a minha condição, né? De homem dentro da sociedade. Os privilégios que eu tinha, que às vezes achava que não tinha. E às vezes precisava de certas conversas e amadurecimentos. Confrontações, às vezes, né? Assim, das mulheres, das garotas que estavam participando da cena e que participam até hoje, assim... E tudo isso foi somando para a gente ir amadurecendo também, né? E entendendo o nosso lugar nessa coisa toda. E isso, com certeza, influenciou muito, assim, a forma como a gente cria nossos filhos e filhas, assim, né? Eu acho que, nesse sentido, é até um legado, assim, não é... Não que seja o papel das mulheres, né? Que estão envolvidas com punk ter que ensinar isso para a gente, assim. Mas, de uma forma ou de outra, a gente aprendeu com elas, aprendeu alguma coisa, pelo menos. Pelo menos a tentar repensar, assim, nossa posição, questionar, pensar onde a gente deveria... Como a gente deveria se colocar, né? Pelo menos. Então, a influência, eu acho que não é nesse sentido. Você ia complementar, Fabiano? Não, não. Eu estava lembrando uma situação, assim, quando eu soube que eu ia ser pai, eu pensei, poxa, e aí? Quero ser pai de um menino ou de uma menina, assim. Aí veio algum momento, assim, poxa, eu quero ser pai de uma menina porque eu vou criar uma menina feminista, massa, combativa. Vai ser... Vai ser foda, assim. Pô, e o pai de um menino, eu vou ter que criar um menino com base em tudo que eu acredito e que, às vezes, eu me questiono porque a sociedade é tão machista que coloca tanta coisa na cabeça da gente que a gente ainda está aprendendo a não ser machista. Então, é... Aí, pô, eu vou criar esse menino, vai ser barra. Aí eu falei, mas é. Mas aí vamos atrás de tentar criar um menino massa, assim. Tipo, é... Eu tinha uma vontade, assim, de ter pai de menina. Pô, eu vou ser pai de uma feminina, mas hoje eu sou pai de um menino e que vai ser um menino que vai ser criado de uma forma bem bacana, assim. Não, muito bom ouvir essa sua reflexão porque aí, no final das contas, vai ser pai de alguém que vai tocar o terror, né? No final das contas, vai ser isso. Mas o que eu acho interessante é que, às vezes, essa cultura machista, ela nega, muitas vezes, essa vulnerabilidade do afeto e do cuidado, né? Porque a gente, quando está cuidando e dando afeto, a gente está vulnerável também a esse sentimento e a tudo isso, assim. Muitas vezes a cultura machista nega que as pessoas se abracem dessa forma, digamos assim. E muito nessa perspectiva, eu queria perguntar para vocês o que é que vocês... Que estalos vocês tiveram, assim, nessa educação e nessa reflexão que faz parte do livro que vocês pensam, Poxa, se eu não estivesse nesse caminho de refletir essa paternagem, talvez eu não estivesse dando X coisa, né? Ou X forma de relação para minha filha ou meu filho. Assim, que estalos vocês tiveram? Ah, eu tive um... Vai lá, Fabrício. Não, não, eu estou pensando ainda, vai. Eu tive um monte, assim, né? O primeiro estalo, para mim, foi da responsabilidade. Agora eu existo também para outra pessoa, não só para mim, assim. E eu pensei, não, eu preciso ser o exemplo que eu gostaria das coisas que eu gostaria que ela aprendesse, assim. Eu preciso estar bem para cuidar dela, assim. E então, também vem essa coisa do cuidado, um cuidado pessoal, que é até uma luta, assim, né? Para os homens de se cuidar e tudo. Eu incluo, assim, tem muitas travas nesse sentido. Mas eu tenho considerado muito mais, assim, essa questão da saúde mental, de estar bem também fisicamente, para estar disposto para estar lidando com ela, estar aprendendo, convivendo mesmo diariamente com minha filha, assim. E essa coisa do punk traz muito essa postura da gente ir contra o mundo, assim, né? A gente cresceu meio que nessa perspectiva de aprender e ir contra tudo e contra todos, assim. Mas não de uma forma burra, assim, mas de uma perspectiva um pouco mais crítica, né? Mas, assim, afasta muito a gente de muitas coisas, né? Assim, às vezes, até de certos grupos, de família, e tudo. Porque a gente sempre está com um tipo de posição mais crítica, né? Então, as pessoas também se afastam um pouco. E eu acabo tentando, assim, imaginando que é uma criação um pouco difícil também para uma criança. Porque a gente quer passar esse tipo de valor também, que a gente acha importante, que a gente acha legal. Mas aí também tem um certo equilíbrio, assim, para que também não seja muito difícil para ela, enquanto criança, ter que lidar com isso, conviver com esse tipo de resposta, às vezes, que a sociedade tem, dado determinados temas, assim, que são mais polêmicos e tudo. Então, assim, meus estados foram mais nesse sentido, assim, de me ajudar a me definir melhor, assim, de cuidar melhor de mim, da família, de pensar também, de até ajudar também a eu entender melhor o meu papel dentro de casa, assim, né? O tipo de cuidado com as tarefas domésticas e tudo isso, sabe? Assim, foram vários estados que vieram, assim, junto do nascimento de minha filha. E estão vindo até hoje, assim, estão chegando até agora. Olha, eu tenho um de 19, assim, não para, não acaba. Os estados não acabam, Fabiano. Bom saber. Eu estava achando que ia ter uma paz, o meu está com seis, hein? Em algum momento ia ter uma paz, mas, assim, é engraçado porque, como o Igor colocou, o punk, ele nos coloca vários desafios que a gente mesmo se propõe, e a gente aceita e busca para a gente contra a autoridade, de consumismo, de várias coisas, e que a paternidade, quando chega um filho, coloca isso, é aquele momento de você colocar essas coisas que você defendia tanto, que era um compromisso só com você, para um outro ser, para uma forma de, uma relação, uma forma de criação, e são essas coisas que acabam ficando bem, tipo, que vai dando as caramiolas, assim, e a gente se ajuda muito no grupo, o livro surgiu disso, dessas ajudas que a gente dá um para o outro nesses questionamentos, e a gente falou, pô, é bacana a gente extrapolar isso para um livro, para poder levar para outras pessoas. No meu caso, eu tenho uma questão muito grande com independência, assim, eu sempre me considerei um cara muito independente, que corra atrás das minhas coisas, faça minhas coisas, faça você mesmo, eu consigo produzir evento, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, lançar um livro, parará, e agora eu sou um ser dependente, que se considera independente, que tem um ser dependente de mim, e que com todas as responsabilidades que isso acarreta, e como não transformar isso em um peso para ele também, tipo assim, ele precisa que eu seja um pai, que eu seja um pai leve, que eu não seja esse pai carregado dessas, de todos esses questionamentos, dessas coisas, então é, é, é um pouco em relação a isso, assim. Interessante, né, todas as reflexões que vocês trouxeram, assim, eu fico aqui viajando enquanto vocês falam, né, nesses estalos, né, e como a gente se portar para a gente, né, que o Ivo marcou muito, assim, como a gente se portar para a gente, se portar para os filhos e filhas, né, e essa coisa de, bom, eu tenho um senso crítico, talvez um pouco exacerbado, como que eu faço a passar esse senso crítico, né, para a minha cria, sem dizer assim, olha, salve o mundo, por favor, agora é a sua vez, né, é um equilíbrio difícil, né, e essa reflexão toda me faz lembrar também, eu queria jogar essa pergunta para vocês, né, em dado momento eu li uma reportagem que falava, assim, desse conceito do macho alfa, né, e do macho alfa que é pai, assim, esse conceito, ele, no senso comum, digamos assim, ele vem de uma forma equivocada, como se o macho alfa fosse aquele forte, né, que tem, que é duro, e etc, e na verdade, entre os lobos, né, o macho alfa é aquela pessoa que educa, que tem o tempo da paciência, do aprendizado, que recua quando é necessário, né, e eu queria saber como é que é essa reflexão aí para vocês, assim, né, dessa dureza versus esse cuidado, digamos. Eu acho que até o, a escolha do termo paternagem ao invés do paternidade, quando a gente está no grupo, veio muito em relação a isso, o termo paternidade, ele vem carregado, na nossa sociedade, não era para ser, porque se a gente traça um paralelo para maternidade, maternidade não vem com isso, mas o paternidade vem, é carregado de uma responsabilidade ali, tipo, de uma responsabilidade, tem gente que ainda usa o termo paternidade responsável, então ele é carregado de, é só a responsabilidade, às vezes responsabilidade legal, às vezes responsabilidade, ah, é meu filho, biológica, tipo, jurídica, a paternidade, ela vem carregada com isso, e ela vem esvaziada do afeto, que é o que a paternagem traz, então é um pouco dessa, que eu penso nesse sentido de estar buscando essa criação que é calcada um pouco mais no afeto, se você pensar, o pai, ele tem aquela, aquela postura, assim, tipo, boa parte da gente teve, meu pai não é um pai autoritário, mas eu vi acontecendo muito isso, assim, aquela frase, assim, eu sou seu pai, eu sou seu pai, é uma frase carregada de autoritarismo, tipo, de um pai virar, por, ó, eu sou seu pai, eu sou seu pai, é, me respeite, me coisa, todo uma, um pai carregado de autoridade, somente, assim, e, se a gente bota um paralelo a isso, a mãe falar, eu sou sua mãe, não, muitas vezes não, não é carregado disso, então, é, é uma reconstrução mesmo, dessa, desse, desse, do que é o ser pai, de trazer um pouco, um pouco do afeto, um pouco do carinho, dessa criação, que, trazendo uma criação positiva, uma criação de outra forma, que, que reconstruir um pouco o termo, por isso, assim, eu não, eu não gosto de usar esse termo, paternidade responsável, porque, evoca que existe uma outra paternidade, que seja responsável, até a gente conseguir substituir, essa paternidade, se torne uma paternagem, a gente vai usando esse termo, paternagem, para poder fugir um pouco, do termo paternidade, digamos assim, massa, massa, É, eu concordo também, assim, eu acho que, que, o desafio, está sendo mesmo, a gente mudar o foco, dessa questão, da autoridade, sim, pura e simplesmente, pela, pela própria autoridade, mas, para um caminho, mais afetuoso mesmo, né, está se falando muito disso, assim, as mães sempre falaram disso, né, e, às vezes, assim, eu tenho até um certo receio, quando a gente começa a falar disso, porque parece que a gente está inventando a roda, assim, mas, não, assim, é uma coisa muito natural, né, na verdade, assim, que a gente só está com o livro, e com essas discussões, tentando chamar a atenção, ou abrir um pouco o caminho, dentro desse contexto do punk, das pessoas que se interessam por isso, para que a gente leve a criação, de uma forma mais leve, mais ativa também, né, mais leve não significa que você, não vai ser difícil, não vai se envolver, não vai ser cansativo, mas leve no sentido, assim, de tirar um pouco esse aspecto, excessivamente duro, né, que às vezes tem na relação entre pais e filhos, e investir, insistir um pouco mais na possibilidade do afeto, de conversar, de dar um abraço, de resolver de outras formas, assim, e não que isso seja fácil, assim, tem momentos que a gente mesmo, também na convivência com as crianças e tal, a gente também está aprendendo a ser pai, a ser mãe e tudo, então a gente também perde a paciência, né, e acaba, às vezes, tomando certas decisões que a gente acaba se arrependendo depois, mas, assim, a possibilidade de a gente pensar que, que o caminho melhor é um caminho afetuoso, já permite que a gente também volte atrás, que a gente peça desculpa, que a gente vai, e tenta explicar de uma forma, menos, menos autoritária, no sentido que é assim, porque é assim, né, mas, assim, a gente explica, por que, por que a gente está cuidando, e qual é, qual é aquele tipo de situação, e tentar, às vezes, o próprio nível cognitivo da criança, no momento também, que às vezes ela não pode, interagir tão racionalmente, quanto a gente quer, assim, e apostar mais nisso mesmo, né, numa criação mais, mais afetuosa, assim, com toda a dificuldade que isso traz também, assim, mas, que isso é possível também. É, afinal de contas, é realidade, né, ainda é a realidade, né, a realidade da vida do dia a dia. Eu tenho uma última pergunta para vocês, mas antes, queria que vocês acompanhassem o quadro Dica Duelas, a gente está falando de paternagem punk hoje, e o Dica Duelas traz aqui, o podcast do Mano Brau, num episódio específico, a gente recomenda a audição do podcast Mano a Mano, do rapper e compositor brasileiro Mano Brau, especificamente o episódio, com a participação das sacerdotisas, Mãe Carmen de Oxum, e Ebomi Cici de Oxalá de Santamaro, numa conversa sobre religiosidade, e ancestralidade. Fica a dica do Dica Duelas. E aí, vamos para a nossa última pergunta aqui, a gente não vai ter tempo de falar sobre todos os tópicos do livro, mas queria que vocês trouxessem rapidinho para a gente o seguinte, em termos de consumismo, que é um grande tema hoje, né, no mundo, para adultos, crianças, adolescentes, e etc, o que é que vocês deixariam aí de reflexão sobre uma educação menos consumista? É, vamos lá, esse tema, no livro tem esse tema, é um dos temas abordados, o Tiago, daí de Aracaju, que aborda também, a gente, é sempre presente isso no punk, está presente, aí a gente, esses dias eu estava me questionando isso, falei, pô, a gente passou agora, o domingo retrasado, pelo Dia dos Pais, e, e é um livro que era um presente bom para o Dia dos Pais, assim, mas a gente falou, pô, não vamos ficar trabalhando o livro por Dia dos Pais, porque senão a gente está indo contra a própria coisa que a gente fala do consumismo, a gente está usando, pegando uma data consumista, que é clássica como consumista, para poder vender um livro, por mais que a gente ache um livro bacana, e que é necessário que muitos pais tenham contato com isso, mas, assim, pô, não vamos usar essa data não, assim, então, tipo, e o consumismo, o texto do Tiago, dando spoiler, ele fala um pouco sobre isso, ele fala sobre relação com a família dele, e que ele tenta combater isso, mas nem toda família, família casa com a ideia, e traz um pouco essa relação, que a gente não cria o filho sozinho, né, então, tem essa questão, a gente, pô, eu posso, eu não estou criando meu filho consumista, lá em casa, mas ele tem contato com outros membros de família, com amigos que são, então, como conseguir, é, trazer esse, gerar esse sentimento nele, que, que não vai ser só eu, a luta não é só em casa, ele, ele convive com outras pessoas, então, tem um pouco disso, assim, no texto do Tiago, e, é o que eu acho que, é, perpassando o texto, o texto em vários sentidos, que a criação não é só a gente, então, por exemplo, para muitas famílias, os avós são muito importantes, na criação, então, você tem a influência dos avós, os amigos, outras coisas, assim. É isso, é, a gente está tentando, né, com, trazer vários valores, que a gente aprendeu, dentro do, do, do punk, dessa vivência, de, de anticapitalismo, é, de, de, de libertação animal, de, da luta feminista, de várias coisas, assim, então, a gente tenta, dentro do, do, desse cenário punk, não se focar tanto, nessa questão, é, financeira, apenas, né, e tentar viver experiências, mais autênticas, então, a gente acaba tentando, trazer isso também, para a criação, dos filhos, assim, então, a gente, na medida do possível, porque é um desafio, muito grande também, a gente tenta, fazer com que, as nossas crias, aí, acabem se focando, mais nas experiências, né, com, com a família, com, com os amigos e tudo, do que, simplesmente, na, no consumo, né, naquele, naquele prazer, é, orimundo apenas, do, do consumo, assim, né, mas a gente está tentando focar, em ter mais experiências autênticas, assim, mas é um desafio, né, que está, todo mundo tentando, equilibrar isso, de alguma forma, não é fácil. Olha, é, muito legal, o bate-papo de hoje, a gente vai ter que encerrar por aqui, o nosso tempo acabou, mas foi muito bom ver vocês, todas essas reflexões, e acho que quem gostou também, pode, né, poder aí continuar, no perfil do Paternagem Punk, né, ou mesmo na leitura do livro, e que esses diálogos continuem, muito obrigada, Fabiano, muito obrigada, Ivo. Obrigado, a gente tem que agradecer a oportunidade. Obrigado, obrigado. Bom, e você também que assistiu o programa de hoje, obrigada pela companhia, espero que tenham gostado, continue acompanhando a programação da TV Alese, seguindo e interagindo com a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, e você também pode acessar o QR Code no canto inferior da tela, que ele te dá acesso a todo o conteúdo disponível, no nosso canal do YouTube. Fique à vontade também, para mandar dicas e sugestões no 799-8848-3198. Até o próximo Ales no Comando. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho